Ô mano, só acontece comigo umas coisas, viu Joe, que eu vou falar uma coisa pra vocês Que eu fico restignado, irmão Comecei a pegar Jerusca, né mano? E a mina é Caissara, né? Lá da Baixada lá E aí Joe, se liga na fita Tava aqui em Sampa, fui ligar pra mina, pá Quem que me atende, Joe? O Moraes, tá ligado? E pior que o maluco todo, uai, quem é? Falei, como quem é? Quem é? Quem é aí, né mano? Quem é aqui? Quem é aí, né? Liguei pra minha mina e falou, você não ligou pra sua mina não Você ligou pra minha mina Falei, como você liguei pra sua mina ou você liguei pra minha mina? Você tá catando minha mina? E falou, e você, mano? Tá querendo catar minha mina, cuzão? Aí eu já fiquei puto, falei, quem é você? Ele falou, eu sou o Moraes, eu vou atrás de você Falei, vem aí então, doidão E vou mesmo, não sei o que Agora eu tô com o seu telefone, eu falei E eu tô com o seu, mano Quer dizer, e eu tô com o da minha mina Esborrifamos ódio pelas entranhas Da alma almática Por todos os orifícios dos chakras Tá ligado, Joe? Minha mina voltou, eu já dei uma voadora nela no psicológico, né mano? Falei, aí, não quero mais Terminei Me atendeu o Moraes Me liguei pra você Ela, não, que não me ligou nada Não tinha, te juro por Deus Não sei o que Falei, tinha Ela, não tinha, não tinha Aí na hora, né mano Na minha cabeça, né Peguei e expliquei tudo direitinho É o seguinte Eu tava de boa Liguei pro seu celular Quem me atendeu foi o Moraes E o Moraes falou que você era a mina dele Na hora eu pensei tudo isso, né Mas na hora de falar pra fora, nós não consegue No meio da raiva, eu falei Teu c*** E desequilibrei, mano Desencarnei da mina Saí fora Aí quem que me liga Moraes, maluco Então, seu cuzão Que nós somos aqui de Guarulho Que nós vamos pegar você Falei, Guarulho nada, maluco Minha mina é da praia, tá ligado? Falou, não é da praia não Minha mina é aqui de Guarulho Pá Falei, não é? É da praia! Né, pensei Falei, não, é da praia, mano Aí, conclusão Ele falou Ah, é? Qual que é o BBB aqui da praia, então? Falei, qual que é o quê? Qual que é o BBB? Falei, não sei, né, maluco O que é o BBB, mano? BBB, nós tá passando agora lá na Globo O que que tem a ver? Falei, não, seu doido Você não discou o BBB pra ligar pra sua mina, então? Concluindo Eu esqueci de ligar o BBB pra minha mina Pra falar com ela E caiu nesse outro celular Que é dessa outra mina Desse cara, maluco E aí ele se ligou Ele falou Ah, seu louco Seu 13 Deixa quieto Só que agora, maluco Eu tô com essa, né? Eu vou ter que chegar com o rabo no meio das pernas Pra falar com a minha mina Falar Ah, desculpa que eu não liguei o BBB Eu fui um trouxa De repente o cara terminou com a mina dele A mina tá desconsolada, mano Eu troco de mina Minha mina vai me querer? Você não vacilou? Minha mina não vai me querer também, mano Então Ou eu mantenho e mantenho minha dignência Ou a vida segue, mano Sei lá Na verdade eu tô meio confuso Se puder me dar uma força Dá sua opinião aí, mano Que não é isso Agradece, mano Fui